Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como hidratar a sua pele com, vamos ver aqui o nome, Sérum de Camomila. Mas antes desse vídeo começar a gente já vai apertando no gostei, gente, muito gostei. Se inscreve no canal, gente. Também me acompanha lá no meu Facebook, Clara Boito, que é você aparecendo aqui na tela. E também no meu Instagram, que é Clara Boito também. Eu quero estar aparecendo aqui na tela. Agora sim, gente, bora para o vídeo que eu sou super ansiosa. E roda a roleta! Bom gente, agora a gente sim, bora começar o vídeo? Bom gente, como eu falei, a gente vai usar esse Sérum de Camomila, ó. Bom gente, se você não mora em Ribeirão Preto... Ó, 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 deixa eu começar explicando. Eu comprei lá na Cris Park e custou R$14,99. E se você não mora em Ribeirão Preto, se você mora em outra cidade, certeza que na sua cidade também vai ter uma Cris Park ou qualquer lugar assim que vende esse Sérum de Camomila, ok? Chama Sérum de Camomila, hein, gente? Não vai confundir o nome, ó. Comenta aqui, só se o YouTube permitiu, porque ele não anda permitindo, se vocês experimentaram e se vocês gostaram, ok? Então bora lá. Mas antes, gente, olha só, você tem que hidratar sua pele. Eu estou aqui, gente, com um lenço umedecido, ó, para poder hidratar minha pele. Eu estou utilizando um lenço umedecido. Mas vocês podem usar aquelas, sabe aquelas, aqueles potinhos que tem uma aguinha dentro até que você coloca no algodãozinho para tirar make? Vocês devem conhecer, não devem? Eu não estou lembrando muito bem o nome, mas vocês devem conhecer. Então, vocês também podem usar aquilo para hidratar a pele, ok? Mas eu vou usar aqui um lenço umedecido, porque eu não tenho aquilo, ok? Senão eu iria usar. Bom, vocês também podem usar qualquer coisa que hidrate a pele. Eu vou pegar aqui, gente, um pouquinho de lenço umedecido. Eu estou olhando aqui para o lenço umedecido, tá bom, gente? Ó, peguei um pouquinho aqui. Bora hidratar minha pele, deixa eu jogar os cabelos para trás para o lenço umedecido. Gente, sempre que vocês forem fazer uma make, uma dica. Coloquem o cabelo para trás, porque, meu Deus do céu. Agora a gente só vai hidratar, gente. Mas, quando você for fazer uma make, mesmo hidratar assim, coloque o cabelo para trás. Bom, gente, vocês só vão ficar passando assim, tá vendo? Vocês vão ficar aqui até dar um brilhozinho. Depois, gente, se o YouTube permitir, como eu disse, vocês comentam aqui se vocês acham que minha pele, ela deu uma mudada, ok? E, gente, aqui está falando que ela tem ácido hialurônico, hidrata, acalma e suaviza os poros aqui, ó. Tudo falando aqui, ó. Não vai focar, mas está falando aqui, ó. Entendeu? É, então, agora sim, gente, bora passar. Gente, sério, parece muito Sorine. Comenta aqui se o YouTube permitir, como eu disse, senão não pode ser. Gente, se vocês já passaram isso, se vocês também acham que parece com... Ó, gente, vocês vão colocar... Vocês vão encher aqui o negócio, ó. Vou encher, pode ser assim. Aí, vocês vão colocar... Na terra, eu só vou deixar escorrer assim, ó. Gente, sério, tem muito cheiro de sabonete líquido. Quem já usou vai sentir o cheirinho dele que tem. É muito bom. Ó, gente, vocês têm que deixar escorrer assim. Aí, agora vocês vão mexer dos três lados que vocês passaram com a mão. Que, gente, não é pra pegar nenhum pincel, nenhum mistoante pra mexer, é com a mão. Ó, pra hidratar bem. Vocês passam, gente, assim, ó. No rosto inteiro. Gente, é muito bom. Gente, tem isso daqui, meu. Esse evento tá aqui, pra vocês sentirem esse cheirinho aqui que tem. Gente, ele é muito bom. Perfeito, perfeito. A gente já mexe bem, assim, na pele. Pra não ficar parecendo que você passou alguma coisa, entendeu? Pra ficar parecendo que sua pele, ela é assim, entendeu? Pra todo mundo olhar pra você e pensar, Ai, que menina bonita, ela não é sozinha, como ela é linda. Entendeu, gente? Pra todo mundo pensar. Não que você não seja bonito, você é bonito. Eu não te conheço, mas você deve ser bonito. Mas, entendeu? Pra pessoa pensar que a sua pele, ela é ainda mais bonita ainda, entendeu? Já secou. Tá grudou. Não estava linda, agora tá grudou. Então, gente, já terminei. Olha só como ficou o resultado da minha pele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa muito like. Se inscreve no canal. Não se inscreveu, esse vermelhinho que fica aqui embaixo. Vai estar aparecendo aqui na tela. Também aperte no sininho das outras questões, para vocês receberem tudo. Pra vocês... Para... Erro de gravação. Para vocês receberem todos os vídeos que eu fizer, ok? Bate no sininho, então, para vocês receberem todos os vídeos que eu fizer. Vai estar aparecendo aqui embaixo, como o sininho é, ok? Também a gente vai lá e me segue no meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui embaixo. Arroba Clara Boito. Também vai lá e me acompanha no meu Facebook. Que eu não sei, gente. Eu acho que no começo eu errei a fala. Mas, gente, o meu Facebook, ele é Clara Pereira, entendeu? O meu Instagram é Arroba Clara Boito. O Facebook é Clara Pereira, ok? Então, não vai procurar errado, meu filho. Então, é isso, gente. Mas vai ter aparecido tudo aqui embaixo, ok? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão bem enorme para todos vocês. Tchau, tchau. Comenta aqui se vocês querem mais esse tipo de vídeo, assim. Um beijão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.